Rolou na ponta pra Coelho, meteu a bola na área, atenção, Teranzo, bateu! Havaí, receba! Gol! É do Atlântico, é do Atlântico, é do Atlântico, é do Atlântico, e um gol no modelo, golaço aqui na arena, de pé em pé, iludindo a marcação, fazendo os triângulos, tocando a bola, matando a marcação, aí de pé em pé, de Coelho, Abner, de Christian, até a chegada no pé, ganhou tudo Teranzo, na cara do goleiro, bota no canto, a bola entra, tá lá dentro do gol, pra subir o grito do torcedor rubro-negro no Paraná em todo o Brasil, pra botar um sorriso na cara da nação atlanticana, em todo o planeta Terra, aumenta o marcador do Atlântico Paranaense, Teranzo é o nome dele, 20 é o número da camisa dele, joga nos 44, 44 minutos do primeiro tempo, Teranzo, aumenta, amplia, Atlântico Paranaense, 2, Havaí, 0, e foi um golaço do furacão do Aníbal Crespi.